Música Geometria plana. Vamos iniciar então nossa aula sobre geometria plana, matéria que frequente em todos os vestibulares, importantíssimo. E vamos ver então o que normalmente costuma cair, o que a gente precisa saber, algumas dicas. Iniciando agora até com a parte muito, muito importante que é triângulo retângulo. E no triângulo retângulo a gente tem ali um triângulozinho, três ângulos, três lados, sempre se é um triângulo retângulo um dos seus ângulos é de 90 graus. Hipotenusa, cateto, cateto. A hipotenusa chamamos de A, costumamos chamar de A, é o oposto ao 90 graus. O cateto B não importa a ordem, mas neste caso B é o oposto ao ângulo alfa e o cateto C oposto ao ângulo beta. Então, quando eu olhar para um triângulo retângulo, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é Pitágoras. Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Mais uma dica aqui, lembrar que sempre a hipotenusa é o maior lado. Não pode nem ser igual a um dos catetos. Sempre a hipotenusa oposto ao 90 graus ou o maior dos seus lados que estiver ali. Outra partezinha importante que cai em muitos vestibulares é o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero que tem todos os três lados iguais, todos os ângulos iguais, e se todos os ângulos são iguais, cada ângulo vale 60 graus, porque não vamos esquecer que a soma dos três ângulos de qualquer que seja o triângulo tem que dar 180. Então, o triângulo equilátero tem que fazer Pitágoras, dá, ou decorar algumas formulazinhas. Vamos ver ali, então, nas regrinhas o que podemos fazer. No triângulo equilátero, três ladinhos iguais, chamamos de A, três ângulos de 60, conforme ali na figura, a altura dele e a área. A altura podemos fazer por Pitágoras, mas até prefiro que decore a formulazinha. A altura é lado, raiz de 3 dividido por 2. A altura, então, é o segmento que parte lá do vértice superior em direção à base perpendicularmente. A altura, lado, raiz de 3 sobre 2. E a área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esta área também pode ser feita fazendo como base vezes a altura sobre 2, onde a base é o próprio A e a altura A, raiz de 3 sobre 2. Então, vai depender de vocês. Bah, eu não vou conseguir decorar essas fórmulas. Bom, se não vai conseguir decorar as fórmulas, tenta fazer um Pitágoras. Ou, se tiver mais facilidade, relembrar. Então, de novo, altura, lado, raiz de 3 sobre 2, e área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Importantíssimos esses dois triângulos. O triângulo retângulo e o triângulo equilátero. Outra parte importante da geometria plana é trabalharmos com quadrados. Quadrados, figurinha de 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. O quadrado também pode ser retirado dele ali 2 triângulos retângulos fazer Pitágoras. Então, o importante, por isso que iniciamos nossa aula de hoje com Pitágoras, porque ele vai gerar muitas outras partes na geometria plana. O quadrado, que tem 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Lembrar que ângulo de 90 graus é a mesma coisa que ângulo reto, perpendicular. O quadrado também tem algumas fórmulas ou fazer Pitágoras. O quadrado, lembrar que pode pedir diagonal do quadrado, a área do quadrado, como a gente vê na figura ali. Um quadrado de 4 lados iguais, 4 ângulos retos, tem a sua diagonal ali pela fórmula. Diagonal lado vezes raiz de 2. Diagonal a raiz de 2. Essa diagonal, já está até enxergando ali que tem 2 triângulos retângulos, ela é gerada por um Pitágoras. E a gente já viu que Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, nesse caso é diagonal, igual a cateto ao quadrado, que é o lado, mais o outro cateto ao quadrado, que também é o mesmo lado. E esse Pitágoras gera diagonal, é lado raiz de 2. O quadrado, a área dele é lado ao quadrado, ou simplesmente lembrar que base vezes a altura, onde a base é o A e a altura também é o A. Então, o quadrado que eu faço ou por Pitágoras ou pela decora é minha, quadrado diagonal lado raiz de 2 e área lado elevado ao quadrado. Lembrar também que todas as figuras que eu acabei de falar, também tem perímetro, onde perímetro é simplesmente somar os lados. Então, se eu pegar um quadrado, o perímetro do quadrado é somar os 4 lados e dar 4 vezes o lado. O triângulo equilátero, o perímetro do triângulo equilátero é somar os 3 lados e dar 3 vezes o lado, 3A. E o triângulo retângulo, o perímetro seria A mais B mais C. Eu prefiro lembrar que perímetro é simplesmente a soma dos lados. Mais uma figurinha importante para a gente lembrar é a figura do círculo. Círculo, circunferência, não é a mesma coisa, mas a gente pode praticamente trabalhar a mesma coisa. A circunferência, então, é aquela linha, aquele contorno e o círculo é toda a figura. O círculo, aí já não entra mais o Pitágoras. Agora, outras regrinhas, outras fórmulas para a gente decorar. Temos a circunferência, temos o raio, que é a distância do centro até a circunferência. Lembrar que temos o diâmetro, que é o dobro do raio. E na circunferência tem duas fórmulas importantes. O comprimento da circunferência, ou seja, a medida da circunferência, que a fórmula é o comprimento é 2 vezes o Pi vezes o raio, onde o Pi é aproximadamente 3,14. Então, o comprimento é 2 Pi raio. E a área de toda a circunferência, a área é Pi raio ao quadrado. A área é Pi vezes o raio vezes o raio. Então, a área é Pi raio ao quadrado. Circunferência, então, simplesmente saber o comprimento à área, claro, partindo que já sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o que nós vimos de importante? Triângulos, quadrados, círculos, que é a base de toda a geometria plana. E até no quadrado eu posso enxergar triângulos, retângulos. Então, importantíssimo, desde o início, trabalhar com Pitágoras. Se lembrar das fórmulas, ok, se não, parte Pitágoras e formulazinhas da circunferência. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri